Então, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ué, estou fechado contigo então, parceiro. Então, eu vou falar a última coisa para a gente encerrar esse raciocínio. Num país onde diariamente milhares de crianças não têm acesso ao alimento, a educação e a cultura, querer o aumento das penas e a diminuição da maioridade penal, é fazer da justiça instrumento de vingança e catarse de sítios bárbaros, é voltar às trevas, ao invés de seguir rumo às luzes das ideias em busca do homem ideal, é prosseguir como um rebanho de ovelhas, guiados por políticos lobos, e vendilhões dos templos, travestidos de pastores, que enquanto monopolizam e roubam nossas riquezas, nos faz acreditar que as pessoas pobres que cometem crimes são malvados maiores do que aqueles que fabricam, vendem e cumprem armas, e movidas por ambições supérfluas, promovem guerras, onde pessoas pobres matam outras pessoas pobres, por causa das drogas, traficadas nos aviões, nos navios das pessoas mais ricas, o homem nasce bom, mas pode se tornar mal, assim como pode se tornar doente, mas assim como o doente se for tratado pode voltar a ser sadio, o homem, a quem chamam de mal, se for ressocializado pode voltar a ser um bom cidadão, somos seres lutantes, corpos e pensamentos que se transformam a cada instante, produto do alimento que comemos, resultado da educação que recebemos, tudo se transforma, nada é constante, já não somos agora o que éramos antes, as espécies que não se adaptam desaparecem, é preciso distribuir a renda e dividir o pão, e dar a cada criança o alimento, a cultura e a educação, e todas as demais coisas necessárias para a sua subsistência, a fim de que nenhuma criança, ao crescer, se veja na necessidade, de cometer crimes primeiro, para ser presa ou morta depois, o que os jovens são, aprende na escola da vida, um jovem não nasce mal, nem escolhe ser bandido, basta de famintos, basta de guerras, basta de prisões, basta de tortura das prisões, porque o homem não nasceu para arrastar correntes, mas para abrir asas, eu, eu, eu fui roubado desde o ventre da minha mãe, roubaram minha educação, roubaram minha alimentação, eu, eu vim parar numa prisão, eu fiquei sem opção, quatro horas da manhã, eu me encontrava acordado, tentando buscar a realidade dos fatos, mas a alegria, ela nunca teve naquele lugar, em cada face, em cada olhar, eu, eu olhava a tristeza em cada rosto, na esperança, de poder viver de novo, porque nós estávamos enterrados, vivo no cemitério macabro, no cemitério clandestino, onde o sistema te joga, ele nem quer saber, tu está preso, está ferrado, acabou para você, eu, eu fui mais um desfavorecido, sabe, 15 anos, naquele sistema corrupto, naquele sistema falido, mas eu fui guerreiro, eu tive que lutar, para sair daquele lugar, porque o verdadeiro guerreiro, ele jamais se pega na luta, meu compadre, mesmo que ela seja dura, mente vazia, mente vazia é a oficina do diabo, isso tinha que mudar, isso era um fato, porque cadeia, é lugar embaçado, concreto, sinistro, parceiro, concreto e armado, nunca mais, ei, 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 tira essa bota aí, que o palco onde você pisa é sagrado, você não vai vir com essas palavras bíblia, achando que é Deus, meu irmão, nesse momento, eu posso brincar, de ser o que eu quero, é, que afinal de contas, sou eu que estou dando vida, aos personagens, eu, não vou tirar, meu irmão, se você me tirar, nós vamos ser conflitos, 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 o teatro é essencial, para dar tudo certo, e vou até te escrever, alguma coisa, tenho muita coisa, para dizer, deveria, me agradecer, cara, porque personagem, como eu, é que inspiro muitos atores, por aí, ah, é, inspiro sim, mas veja o meu detalhe, eu não sou muitos autores, por aí, eu sou um autor iniciante, eu vou te dar um papo, essa peça que eu estou escrevendo, não é a ópera do Manado, não, meu irmão, nem muito menos, a ópera dos Medíngos, eu sei disso, eu sei disso, e é por isso, que eu resolvi te dar uma oportunidade, oportunidade, porra, como assim, me dar oportunidade, meu irmão, sou eu que estou escrevendo a peça, é, e para apresentar, eu preciso de muitos autores, atores, e que eu saiba, você não tem DRT, meu irmão, DRT, é, para de frescura, meu camarada, para que DRT, qualquer um, pode fazer teatro, inclusive os atores, não atores, você nunca viu falar, do teatro desoprimido, ou você nunca ouviu falar de Boal, 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 você quer fazer teatro politizado, daqui a pouquinho, você vai querer falar do Brecht também, meu irmão, você sabia que só de falar desses dois nomes aí, é assunto muito perigoso, meu irmão, olha só, Luiz tem, agora cenário, figurino, não tem, porque veja bem o detalhe, para se fazer teatro, não precisa nada disso, precisa apenas de atores, você nunca ouviu falar, não conhece, o laboratório do Grotowski, que laboratório do Grotowski, o único laboratório que eu conheço, eu vou te deixar logo por dentro, é o que eu fiz, exame de fese, parceiro, quem é o Gustavo Grotowski, cara? Cara, o Grotowski é o cara que criou o conceito de teatro pobre, cara, é, porque para ele, para fazer teatro, basta pessoas que querem fazer teatro, basta os atores, cara, e para isso, cara, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o conceito do Boal, os não atores do Boal, e botar no palco nu, do Grotowski, entendi, somos seres mutantes, corpos e pensamentos que se transformam a cada instante, produto do alimento que comemos, resultado da educação que recebemos, tudo se transforma, nada é constante, já não somos agora o que éramos antes, as espécies que não se adaptam desaparecem, é preciso distribuir a renda e dividir o pão, e dar a cada criança o alimento, cultura e educação, e todas as condições necessárias à sua subsistência, a fim de que nenhuma criança, ao crescer, se veja na necessidade de cometer crimes primeiro, para ser presa ou morta depois, olha só, vou te dar um papo, fala, existe três causas para a ignorância, a primeira delas é a falta de oportunidade, depois vem a preguiça e depois a covardia, você está tendo oportunidade, e quem tem oportunidade e não aproveita, passa a ser culpado pela sua própria ignorância, está ligado? Qual o teu caso, você é preguiçosa ou é covarde? Nenhuma coisa nem outra, meu camarada, então? Nenhuma coisa nem outra, então ousai pensar, cara, que as maiores alegrias e prazeres da vida, não estão ao alcance de mentes preguiçosas, nem de corações medrosas, você vai querer passar a vida inteira, se fazendo de vítima? Não, realmente isso está certo, é, e é isso mesmo, está fechado e tal. Agora uma coisa, a gente tem que aproveitar o nosso texto, o nosso teatro, que o nosso teatro a gente tem que falar uma coisa, tem que falar o seguinte, para quando a polícia invadir a favela, ela se lembrar que todo mundo que mora lá, a maioria é todo mundo trabalhador, menos de 2% das pessoas que moram na favela estão envolvidas diretamente no crime, a maioria são as pessoas que fazem a riqueza do nosso país. Mas eles não querem saber disso, cara, favelada é só tiro, porrada e bomba. É, mas a gente tem que lutar para mudar essa realidade, cara, e a gente só pode mudar isso, cara, através da educação, cara, porque o dever de educar não é só dos professores, não, cara, todo mundo que nasceu no meio, em circunstâncias, que lhe deu o privilégio de adquirir conhecimento, tem que multiplicar esse conhecimento, dividir, passar a frente, cara, não pode fazer monopólio disso, não, a gente tem que viver, irmão, um novo evangelho, cara, tipo assim, ide por todo mundo, e levar conhecimento a toda criatura, não é legal isso? É, mas o novo evangelho que eu estou vendo é armar um contra os outros. É, mas isso aí a gente está explorando as pessoas, e você tem razão, cara, eles estão querendo reescrever a Bíblia lá, antigamente quando era pequeno a gente ia na igreja, aí via lá os pastores pregando que Jesus Cristo amava os pobres. E agora? Agora eles falam que Jesus Cristo ama só os ricos, é, o pastor falava também que Jesus Cristo era contra as armas, você lembra aquela passagem que quando Pedro pegou, a espada para cortar a orelha lá do soldado, aí Jesus Cristo não deixou, então Jesus Cristo era contra as armas, agora eles estão falando que Jesus Cristo está a favor da arma, da pena de morte, o caramba, cara, e tem mais uma coisa que está me incomodando, que daqui a pouquinho eles vão querer que a gente acredita, cara, que a terra é plana, eles vão querer que a gente acredita, meu irmão, que Hitler era de esquerda, eita, e outra coisa, se marcar eles vão querer dizer que o sol, gira a torno da terra novamente, cara, caraca, cara, então é isso, cara, e como que a gente vai lutar contra isso, hã? É valorizando as pessoas que lutaram, morreram, foram presas, porque, pensavam, cara, ah, cara, mas eles não vão conseguir implantar a tamanha ignorância, sempre há um professor para levantar a bandeira da educação, porque sempre haverá um louco para lutar pelo nível de pensamento, meu irmão, caraca, te vendo falar assim, me dá vontade até de voltar a estudar, ah, mas é uma boa vontade de estudar, cara, porque eu vou te dizer uma coisa muito séria, presta atenção, daria para fazer assim, tipo uma peça de teatro, você já imaginou, o cara chegar assim, parar em frente ao palco e falar assim, ó, num país onde milhares de crianças não têm acesso ao alimento, à cultura e à educação, querer o aumento das penas e a diminuição da maioridade penal é fazer da justiça instrumento de nossa vingança e catarse de cinto-bárbaros, é voltar às trevas ao invés de seguir rumo às luzes das ideias em busca do homem ideal, é prosseguir como rebanhos de ovelhas, guiados por políticos lobos e vendilhões dos templos travestidos de pastores que, enquanto roubam nossas riquezas, nos faz acreditar que as pessoas mais pobres que cometem crimes são malvados maiores do que aqueles que fabricam, vendem e compram armas e, movidos por ambições supérfluas, promovem guerras, onde pessoas pobres matam outras pessoas pobres por causa das drogas traficadas nos navios e nos aviões dos mais ricos. O homem nasce bom, mas pode se tornar mal, assim como pode se tornar doente, mas assim como o doente se for tratado pode voltar a ser sadio, o homem a quem chamamos mal, se for ressocializado pode voltar a ser bom cidadão.